São poesias que eu fazia no ano de 1980. Essas são as primeiras poesias que foi guardada com tanto carinho de minha vida. Porque várias poesias que eu fazia, rabiscada, eu rasgava e jogava fora. Mas hoje me arrependo e novas poesias e canções nasceram. Aqui foi uma poesia feita no dia 6 de janeiro de 1980. Poesias são canções, são melodias, frases, rimas, sentimentos. Todas as palavras pra você De carinho e amor Todas as palavras de amor pra você Quantas vezes enxuguei as tuas lágrimas Por não ter meu amor aqui Quantas vezes eu chorei Por não te ter Por não te ter aqui Parece, parece que foi O tempo Que nos fez querer Ser assim Sofrer Sofrer Eu e você Eu e você Eu e você O tempo arrasando O destino devolva O nosso amor Que tanto sonhamos Hoje eu chorei Pelo nosso amor Chorei Pelo nosso amor As palavras pra você Que sempre dediquei Frases rimadas Oh, querida Minha amada Precisa saber Como eu amo você Minhas noites São tão tenebrosas Sem você As minhas noites Tristes Precisando de Seu carinho Hoje você Me deixou aqui Tão sozinho Tão sozinho Minhas palavras São pra você Minhas palavras São pra você Minhas noites Minhas noites Minhas noites Minhas noites Minhas noites